E aí Oh Geez Oh My gosh Dude Essa pistola lá é muito boa Caralho Que cagada Mano Tem 2 omegas dançando mesmo tempo que eu Foi na cagada mesmo Foi na cagada mesmo E aí Era E aí E assim E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? 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 O que é isso?